Música Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês Galera, não tem como não comentar sobre a aquisição da Activision Blizzard Já que nós estamos aí vivendo mais uma temporada dessa longa série, né? De conteúdos que a gente tá tendo aqui pra repercutir pra vocês Cada dia acontece uma coisa nova, uma coisa diferente sobre aquisição E eu até que tô curtindo, porque é gostoso a gente fazer parte da história De uma das maiores aquisições do mundo dos games, né? Inclusive o Brasil foi um dos que aprovou essa negociação E tá envolvido diretamente na história do futuro aí do Xbox E do futuro, claro, do mundo dos games E hoje nós vamos, claro, falar de mais um capítulo dessa novela gigante Que tá se estendendo ao longo do tempo aqui E nós temos aqui, né? Mais uma notícia sobre a aquisição da Activision Blizzard O posicionamento de um político importante lá no Reino Unido Que tem uma opinião sobre o tema E talvez essa pressão política, né? Ali pode afetar de alguma forma a decisão do CMA Sem falar que a Microsoft tá indo pro Tribunal de Apelação lá do Reino Unido Ela conseguirá derrubar a decisão do CMA? Eu pergunto Por que eu tô perguntando isso? Porque a gente não sabe exatamente o quanto pesa essa decisão aí Para lá o Tribunal de Apelação Eu acho que eles vão avaliar Se a decisão do CMA é justa ou não E talvez eles possam barrar E opinião de políticos, né? Como ontem aconteceu Que a gente até trouxe nesse vídeo, né? Sobre o CMA sendo interrogado pelo Parlamento lá do Reino Unido Pessoal querendo saber por que eles fizeram, né? Encerraram, cancelaram, bloquearam a aquisição A gente traz esse vídeo E eles deram sua resposta sobre isso Tiveram que dar uma satisfação E a resposta deles foi, assim, uma coisa bem simples Tipo, a gente achou que não devia aprovar A União Europeia achou que devia E é isso A gente achou que os remédios que a Microsoft apresentou Não satisfaria, né? O que a gente deseja ali pro Reino Unido E por enquanto ficou por isso mesmo, certo? Inclusive, se vocês querem saber mais detalhes também Sobre a aprovação da União Europeia Tem um vídeo de 32 minutos aqui Que eu trago todas as informações bem completinho pra vocês Ficou longo porque tem muita informação sobre o assunto, beleza? Como é que foi esse negócio O que a Microsoft propôs Tudo tá aqui nesses três vídeos Os três últimos vídeos que eu falei sobre o Xbox e Activision aqui São sobre essa aprovação aí, ok? E aí nós temos, então, o Hunt falando sobre esse assunto Aliados, quem é o Hunt? Vamos ler aqui que vocês já vão descobrir Londres, 17 de maio Reuters, né? 17 de maio é hoje, né? 17 de maio de 2023 Os reguladores britânicos devem entender a necessidade de promover o crescimento Disse o ministro das Finanças, Jeremy Hunt Isso aqui já é uma bronca, né? Eles têm que entender que a gente precisa crescer no país E não vai ficar bloqueando todo mundo Que não vai dar certo, certo? A gente vai crescer como? Se as empresas não podem fazer negócio no nosso país? Basicamente essa mensagem que ele manda Nessa quarta-feira, quando questionado sobre a aquisição do regulador antitruste do Reino Unido De bloquear a aquisição da Activision pela Microsoft por 69 bilhões de dólares Uma das razões pelas quais empresas como Microsoft e Google querem investir no Reino Unido É porque temos reguladores independentes que não são controlados por políticos Ou seja, ele está dizendo que os órgãos reguladores lá não são controlados pelos políticos Aliado, será que tem político lá? Não sei, eu sei que como ele está dizendo aqui Não é controlado por político, ok? E disse Hunt aí em uma conferência de negócios Que o destaque, a qualidade que o Reino Unido tem É que o antitruste deles é independente de políticos Não é uma coisa controlada por eles E que isso é bom para empresas gigantes como a própria Microsoft e o Google Por isso eles investem muito no país E ele diz aqui Eu não gostaria de minar isso de forma alguma Ou seja, eu não gostaria de acabar com a ideia de órgãos como o CMA Não ser dominado por político É isso que ele quis dizer Ele não gostaria de minar essa situação Mas acho que é importante que todos os reguladores Os nossos reguladores Entendam suas responsabilidades mais amplas pelo crescimento econômico Ou seja, ok, vocês não são controlados por políticos Beleza Mas vocês têm que entender que isso acaba envolvendo política Porque vocês estão prejudicando o crescimento econômico Vocês têm uma responsabilidade de manter o crescimento econômico A partir do momento que as suas decisões prejudicam o governo Ou prejudica o país de forma global Eles não estão olhando isso com bons olhos Essa é a mensagem que ele passa aqui Que o Reino Unido, o CMA, precisa entender Que eles têm responsabilidade de manter o crescimento E decisões como essa acabam barrando o crescimento O regulador antitruste da Grã-Bretanha A autoridade de mercados de concorrência, o CMA Causou ondas de choque em abril Quando bloqueou a aquisição pela Microsoft Da empresa de jogos que produz Call of Duty Porque disse que atingiria a concorrência Na nascente mercado de jogos em nuvem Então assim O que o CMA está querendo bloquear, galera É o que eu falei desde o primeiro vídeo sobre o bloqueio Lembra que eu falei? Eu falei Eu não entendo por que o CMA está querendo barrar Esse lance do serviço de nuvem Se é um mercado que ainda está nascendo Qual o problema da Microsoft ser uma das primeiras A chegar nesse objetivo? Qual o problema? Eu acho assim, galera Sempre tem uma empresa que chegou primeiro Por exemplo, serviço de streaming de filmes A primeira empresa que chegou foi a Netflix E se impediu que as demais fossem concorrentes da Netflix? Não, hoje você tem aí a Amazon Prime Você tem a HBO Você tem várias outras empresas Que fazem o mesmo que a Netflix fez Só que a Netflix foi a pioneira E o que a Microsoft quer fazer em muitos mercados É se não for a pioneira Ela quer ajudar esse mercado a crescer Sendo ela um dos pilares desse tipo de conteúdo Qual o problema disso? Ela está fazendo algo ilegal? É ilegal comprar a Activision Blizzard? É sabotar as concorrentes? É... Pegar os jogos como Call of Duty? Não é Isso... Tem muita empresa que sobrevive sem ter Call of Duty em sua plataforma As próprias empresas de nuvem Que estão nascendo Como aqui diz Né? No... No artigo Essas empresas que ainda estão nascendo Para elas vai ser ótimo esse negócio Porque elas vão receber Call of Duty Então qual o problema Se eles conseguiram tirar da Microsoft Que ela colocasse em tudo quanto é serviço Por que não aprovar? Não faz o menor sentido E vocês vão ver a seguir aqui no próprio texto Ambas as empresas reagiram furiosamente A Microsoft disse que vai apelar O presidente da Microsoft, Brad Smith Disse que a decisão Havia abalado a confiança Na Grã-Bretanha Como destino para empresas de tecnologia Acrescentando que o governo precisava olhar bem Né? Para o papel do CMA E a mensagem que estava enviando ao mundo Olha que coisa forte Olha só como O Brad Smith dá um... Né? Dá aquela chegada Que ele chega pra lá Sabe quando o cara faz uma merda do teu lado E tu dá uma cutucada assim com o cotovelo nele? Ô... Ô... Se liga aí, mano Para aí É mais ou menos isso daqui, né? Chegou lá e falou assim Olha bem o que está acontecendo, cara Vocês vão perder muito Se a gente resolver tirar A gente vai perder? Claro que a gente vai perder Mas aí a gente... Né? Primeiro Vocês estão passando uma mensagem negativa De que o mercado Né? Do Reino Unido está fechado Que não tem como negociar Porque os órgãos reguladores Vão ficar se metendo o tempo todo Impedindo Né? Segundo Veja bem A gente pode deixar aí Né? Imagina, galera A Activision E a Microsoft Não fazendo mais negócio Dentro da Grã-Bretanha É ruim pra essas duas empresas? É péssimo Mas também não é bom pro cliente Que quer consumir Conteúdo lá dentro do Reino Unido Entenderam? Então é essa mensagem Mais ou menos Que o Brad Smith quis passar Né? Inteligente Astuto E não abaixou a cabeça A União Europeia liberou o acordo Na segunda-feira Aceitando um conjunto Praticamente idêntico De remédios Apresentados pela Microsoft Que a CMA havia rejeitado Aí, meus amigos O que que aconteceu? Quando a União Europeia Galera aprovou A Comissão Europeia Jogou todo o peso Do não Pra cima Do Reino Unido E fica aquela pergunta, né? Se A União Europeia Ela conseguiu lidar Com esse conjunto De remédios Que a Microsoft ofereceu Que foi o mesmo Que foi oferecido Para o CMA E para o FTC Porque só o CMA E o FTC Não vai aprovar Quando o conglomerado De países Da União Europeia Aceitou Por que que o CMA E o FTC Não utilizam A mesma abordagem Da União Europeia Pra monitorar Né? O que que tá acontecendo Ali Nesses próximos 10 anos Em relação ao que a Microsoft Prometeu Então Se a União Europeia Consegue O FTC E o CMA Também conseguem Por que não estão Fazendo isso? Né? E por que não aceitaram Algo que é tão bom Pro mercado de nuvem Que nos próximos 10 anos Vai crescer bastante Graças a receber jogos Da Activision Em qualquer serviço De nuvem Como foi prometido Da Microsoft Pra União Europeia Pro CMA E pro FTC A executiva Chefe da CMA Sarah Cardell Disse aos parlamentos Na terça-feira Que ela manteve A decisão Dizendo que o regulador Queria criar as melhores condições Pra concorrência Que permitissem Que as empresas Grandes e pequenas Prosperassem O que é meio contraditório Né galera? Porque o que a Microsoft Propôs de remédio Faz justamente o que o CMA Dizem que quer que aconteça Lá dentro Que é o que? Fazer as empresas Grandes e pequenas Crescerem juntas Porque cara Receber Um Call of Duty Dentro de um serviço De nuvem pequeno Pode popularizar Aquele serviço De nuvem ali Né? Vai abrir possibilidades Até de marketing Pra essas empresas E aí ela disse o seguinte Não acho que estejamos Operando de modo geral Em um ambiente hostil É uma reportagem Feita aí e tal Enfim Então ela disse que Não tá num ambiente hostil Ou seja O Reino Unido Não é um ambiente hostil E tudo mais Mas na prática Ela tá suprimindo O CMA tá suprimindo Negociações importantes Sem motivos Porque o mercado de nuvem Ainda não é uma realidade Você não pode punir Uma pessoa Ou uma empresa Por algo que pode ou não Acontecer daqui Dez anos Pode ou não Ser que a Microsoft Faça o monopólio Mas não é algo certo Que vai acontecer Né? E mesmo assim Devido a gente ter Essa comparação Que eu fiz Por exemplo Com o Netflix Netflix foi a primeira empresa A trazer streaming De filmes Certo? Ela foi a única? Ou tiveram outras Que estão concorrendo Com elas ao mesmo tempo? Hoje você tem Disney Plus Você tem Star Plus Você tem HBO Você tem várias empresas Hoje Que trazem filme Via streaming E O fato da Netflix Ser pioneira Não a colocou Em situação de monopólio Então O mesmo não vai acontecer Com a aquisição Da Activision Blizzard Ou pelo menos Né? Não parece que vai acontecer Nós não podemos Punir a Microsoft Por algo que talvez Aconteça Basta que Na hora que esse mercado Estiver crescendo Você comece a analisar Esse mercado E veja O que que domina a nuvem Se alguma empresa Quiser comprar algo Que domine a nuvem Aí sim Você tem que ficar preocupado Mas um jogo Ou uma coletânea De jogos Não é forte o bastante Para impedir Que as outras Empresas de nuvem Prosperem Então eu acho que nuvem Foi um péssimo argumento Vocês podiam Eles podiam alegar Várias coisas Eles podiam pegar agora O próprio Redfall Que saiu todo quebrado E alegar que a Microsoft Não tem capacidade De administrar Né? E que vai acabar Com uma das maiores Empresas de videogame Do mundo Que é a Activision E que isso seria ruim Para todos os concorrentes Cara, seria um argumento Muito mais válido Na minha visão Devido às coisas recorrentes Que a Microsoft Tem feito Ou né? Citar por exemplo Windows Phone Que também não deu Né? A Microsoft acabou cancelando Citar a Mixer Olha, a Microsoft Tem a fama De pegar algumas coisas E destruir Então a gente tem medo De que isso aconteça Com a Activision É um argumento Muito mais válido Para mim Do que dizer Que é por causa de nuvem Beleza? Mas essa é a opinião De um leigo Ignorante sobre o assunto Que sou eu E se você entende Mais do que eu Desse mundo aí Que é um mundo novo Para mim Deixe seu comentário aí É muito importante Saber o que vocês pensam Sobre tudo isso Junto com seu comentário Seu like É sempre bem-vindo E a sua inscrição Caso seja novo Aqui no canal É fundamental Beleza? Eu vou ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Valeu E falou Eu vou ficando por aqui Legenda Adriana Zanotto